Olá meus queridos e amados inscritos e inscritas do meu canal, meu nome é Neves do canal Neves Oficial estou eu aqui hoje com esse peitinho de frango gente, vou estar mostrando para vocês como é que eu faço minha receitinha maravilhosa de estrogonofe de frango vamos para a receitinha gente, vamos começar cortando esse frango em cubinhos bem pequenos aqui gente, continuando com o videozinho, já cortei meu frango em cubinhos, agora vou estar aqui acrescentando somente sal, tá gente? somente o sal e vou estar levando para o fogo para dar uma fritada e daqui a pouco já mostro o rechamento para vocês e os temperos que nós vamos precisar, tá certo? prontinho gente, aqui já estou com meu olhinho bem quente, agora vou estar pegando o frango e jogando aqui dentro para dar uma leve fritadinha prontinho gente, aqui olha o franginho já está aqui dentro, vou estar aqui dando umas mexidas para dar uma fritada e logo mais vou mostrar para vocês como é que eu vou temperar esse franguinho maravilhoso aqui, tá certo? primeiro dá uma fritada para ficar aquele estrogonofe bem saboroso, dá uma fritadinha aqui ó, deixa fritando e depois é que a gente vem para dar uma temperada mesmo, tá certo? continuando aqui gente, com nossa receitinha maravilhosa, enquanto o franguinho está ali fritando, vou mostrar para vocês o que é que nós vamos precisar vamos estar precisando de cebolas, esse sazão é a gosto, tá gente? eu gosto muito de usar esse sazão amarelo para dar um sabor especial vamos estar precisando de cebolinha verde, coentro, que inclusive já está com florzinhas que fica ainda mais cheiroso vamos estar precisando de alho, pimentão, vou estar utilizando essas pimentinhas aqui que dá um charme muito especial tomate, cereja, que pode ser tomate normal também, mas como eu tenho dessa eu vou usar essa vamos precisar de um pouco de creme de leite, vamos precisar de ketchup, que é a gosto, né? cominho, colorau e molho de tomate e vamos para a receitinha, né gente? vamos estar cortando todas essas coisas aqui e daqui a pouco eu mostro a receita para vocês completa, tá? continuando aqui gente, olha, o franguinho já está bem douradinho aqui, olha aí agora eu vou colocar aqui o colorau, o cominho e o restante dos temperos aqui gente, já está tudo douradinho, vou agora colocar o colorau, o cominho e o restante dos temperos, tá? já mostro para vocês o passo a passo, aqui um pouquinho de cominho dá aquela velha mexida, né gente? jeitinho fácil a gente está fazendo o estrogonofe, tá gente? estrogonofe de frango prontinho, agora eu vou estar colocando o restante dos temperos, gente vou estar colocando tudo aqui dentro, olha se você quiser pode colocar um por um, mas eu coloco tudo de uma vez só que já vai dourando tudo ao mesmo tempo, dando uma murchadinha nesse temperinho aqui, tá gente? olha aí que benção que fica, veja aí vou deixar dar uma murchadinha aqui nos temperos e já volto para mostrar para vocês como é que vai ficar essa receitinha maravilhosa, tá gente? e vamos continuar com a nossa receitinha, gente, agora eu vou estar acrescentando aqui um sazon dar outra mexidinha aqui para pegar o temperinho maravilhoso e agora eu vou vir com molho de tomate, creme de leite e ketchup e vamos que vamos, vou começar com um pouco de ketchup, gente está aqui a gosto, tá? a quantidade que vocês vão colocar, eu coloco uma quantidade legal para ficar meio adocicado porque eu gosto dele meio adocicadinho, tá? acho que é o tempero principal de creme de leite e esse eu acho que isso dá uma adocicada aí que é bastante legal, tá? agora eu vou estar colocando aí o molho de tomate e também a quantidade fica a critério de cada um, né? vai depender do tanto de molho que você vai querer está dando aí uma mexidinha que eu gostei bem molhadinho, tá gente? e agora o principal, o milho verde, o milho verde eu não falei, gente, que é a gosto, tá? eu gosto de colocar milho verde e muito creme de leite e olha só, gente, como já está ficando esta benção vamos agora colocar mais creme de leite, né? que foi pouco colocando aqui mais um cremezinho de leite que eu gosto bastante molhadinho, esse molhinho aqui dentro suculento, vou estar mexendo aqui, mostrando pra vocês olha só, gente, se não já está aí com a cara maravilhosa de estroga nova e agora pra variar milho verde, né, gente? que não pode faltar aqui nessa receitinha maravilhosa olha só se quiser pode estar colocando também ervilhas, né? mas eu gosto assim e aí, vocês não estão inscritos no canal, gente? se inscreve, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e diga o que você achou dessa delícia aqui, ó estrogonofe maravilhoso, fácil, rápido e uma perfeição, gente faça na sua casa e se delicie com essa maravilha aí olha que delicinha agora é só apreciar, né? e aí, gente? me digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa maravilha olha que delícia, gente digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa delícia deliciosa, maravilhosa, é? façam aí na casa de vocês aprecio bom apetite tchau fiquem com Deus e até o próximo vídeo